Can someone please explain how I lost the game Cause I feel alive, but I know that I ain't And, and deep inside, I just ain't the same Fala galera, tudo certo? Exato no play com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo um pouco diferente pro canal Vai ser mais um tutorial puxado As coisas pelo software do seu computador E esse vídeo vai ser como deixar o seu PC Como novo, sem lag Como novo, lembra quando você Chega ao teu notebook ou o computador Ele foi jogar, pegava bonito E agora não tá acontecendo mais isso O que que acontece? Eu vou ensinar você como deixar aquele jeito antigo Não apagando nada Deixar ele bom Sem dar lag nenhum, por exemplo Eu fiz no meu notebook aqui Ele ligava em poucos minutos E acho que eu tenho que fazer de novo ele É bem fácil de fazer A única coisa que você vai precisar São de três programas Desses três, dois Você tem que baixar Esses dois É o malware Antimalware Que aqui tá bugado Esse Windows 8 tá bugando esse negócio E o CC Cleaner Que... Eu vou explicar cada programa Também mais... Mais um Vocês vão ter que achar ele No seu computador Clicar em cima do seu dispositivo Né? Seu HD Propriedades No caso no meu Windows 8 Aqui ó... Vai em ferramentas Propriedades e ferramentas No Windows 8 É otimizar É otimizar E no Windows 7 Ou todos os Windows diferentes Vai ser desfragmentação de disco Desfragmentar Primeiro Vocês podem seguir a sua ordem E tudo Mas eu vou ensinar O que que se faz Esse aqui Ele vai Juntar todos os seus Tipo se tiver Algum programa Desfragmentado Ele vai juntar tudo de novo Por exemplo Se você clica Vai aqui no coisa Propriedades Tudo Vai analisar primeiro Para ver se ele tá fragmentado Deixa eu ver aqui Ele vai analisar Eu acho que o meu Eu já tenho que fazer de novo Só que eu não vou fazer agora Porque O meu vídeo Porque Eu estou gravando Deixa eu ver 20% fragmentado Ó... Já é uma coisa ruim Pra... Você tá ocupando bastante Memória até DC vai Desfragmentar Provavelmente Ou otimizar Se você tiver Windows 8 DC faz isso Se ele pedir para reiniciar Você reinicia o seu computador Faz normal E logo depois O que você irá fazer? Você vai rodar O malwarebyte Eu vou fechar aqui Pode fechar O malwarebyte Tipo um antivírus Só que ele vai procurar Todos os erros também Não vai deixar nada passar Ó... Esse daqui é porque Eu não atualizei ainda nada Ele vai vir assim Eu vou deixar todos os... Descrição de todos os downloads Na... Na descrição do vídeo Dele vai... Provavelmente vai vir assim Na nova atualização Você vai... Vai aparecer aqui Se tiver inglês É só você ir na configuração E mudar aqui a linguagem E daí você... Pra você fazer Vai verificar Tem a... A verificar a ameaça Que ele... Verifica todo o seu computador A personalizado Que é onde que você quer Que ele... Verifique E a rápida Pra que você quer menos tempo Tipo... Esse daqui... Provavelmente... Se tu nunca... Nunca tiver usado Tipo... Faz um tempinho Que você não formatou Ou... Utilizou... Ou utilizou antivírus Ele vai encontrar Um monte de erro Um monte Você vai lá Vai ter que... Selecionar um por um Os seus erros Depois de terminado Um por um E dar sumiço com ele Daí ele vai ficar... Perfeito Vai pedir pra... Provavelmente pedir Pra reiniciar também E aí você faz isso tudo Quer ver ó... Verificar a ameaça Verificar agora Vai verificar Se o teu PC for bom Ele vai demorar pouco Mas se o teu PC estiver Um pouco lento já Ele vai... Ele vai demorar Deixa eu... Cancelar aqui Cancelar a verificação E aí logo depois de ter terminado De ter reiniciado o computador Tudo vai perceber Que ele já tá ficando... Já tá ficando... Bom... Você vai rodar... O... Deixa aqui que eu parei E travou o negócio Beleza Certinho Aqui você vai rodar O Ccleaner O Ccleaner O Ccleaner que ele faz Ele vai procurar Todos os seus... Cookies Ele vai mexer mais com a parte de... Da memória Da memória do seu computador Aqui ó... Isso aqui eu apaguei Porque eu não gosto de mexer Aqui ó... Ele vai apagar todos os seus cookies Que cookies é quando Fosse tua página salva Já na internet Porque tipo... Se tu não tiver o cookie Ele vai demorar pra entrar na internet Ele vai demorar pra entrar no site Mas se tu... Se tu... Acho que eu falei errado... É... Se você... Não tiver o cookie Ele vai demorar Mas se tu tiver o cookie já Ele vai achar... Vai... Vai entrar bem rápido Essa é a opção sua Por exemplo... Eu desapelitei todas essas aqui ó... Ele vai... Aqui os temporários no internet Que o histórico... Cookies... URL... Remover aquilo... Localizar o último download... Histórico... Auto preenchimento de fórmula... Senhas salvas... Desse daqui ó... Ele vai procurar aqui ó... Caches... Outras coisas... Eu recomendo bastante... Ele vai esvaziar até a lixeira... Tudo pra você... Você faz... Aqui ó... Executa a limpeza... Você faz... Daí também tem o registro... Registro aqui ó... Ele vai procurar todos os erros... Que tem no seu computador... Todas as coisas erradas... Mais ou menos malware... Só que é um... Ele vai procurar também... A parte mais escondida que o malware... Os... Seus jogos tudo... Tiver algum erro... Ele vai procurar e vai arrumar... Daí... Esse é o vídeo de aplicativo... Eu não posso fazer agora... Senão eu vou ter que pausar... O vídeo começar a pausar... O vídeo começar... Tudo de novo... Mas espero que vocês tenham gostado... E você vai ter até... Até uma economia de dinheiro... Porque você não precisa formatar o seu PC... O PC vai voltar igual com os formatados... Ainda melhor... Como o novo... Então é isso... Se você gostou desse vídeo... Se ajudou vocês... Deixa o seu gostei aí... Que tá aí embaixo agora... Aquele mundo do YouTube... Onde que aparece os gosteis... E o não gosteis... Se seleciona... Se seleciona... O acertinho... O beleza... E o não beleza... É... E também... Se quem quiser... Acompanhe o meu canal... Porque eu também não faço só... Tutoriais... Eu faço também... Umas gameplays de jogos variados... Desde Minecraft... Até... B3... Que eu tô trazendo mais jogos ainda de EPS... Então é isso... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Vou ficando por aqui... Falou galera... Até o próximo vídeo... Então se inscreva... Se gostarem... Vou dar uma dica aqui... Quem quiser... Por exemplo... Se não funcionar... Pode escrever no comentário aí... Não funcionou o Sartun... Tá... Eu vou falar contigo... Vou ver o que aconteceu... Se funcionou... Se se inscreve... Deixa seu gostei... E dá aquele... No comentário lá... Beleza... Funcionou muito foda... Por exemplo isso... Que as vezes eu faço isso também... Então é isso... Se gostarem mesmo... Dessa ajuda... É isso... Tá... Ok... Falou...